Leonardo Silva Revisorio Revisorio Quais são as primeiras imagens que vêm na sua mente quando pensa em paz? Talvez aquela praia deserta, talvez mato, uma montanha alta Ou talvez até em casa, depois daquele dia extremamente produtivo, cheio de muitos resultados Que você vai lá e toma um banho morninho e deita na sua cama Sabendo que no dia seguinte não precisa acordar cedo Maravilha, né? E se você pudesse ter esse mesmo sentimento Mesmo quando tudo parece dar errado Quando tudo na sua volta está um caos Meu nome é Tania Mujica, sou peruana E cheguei no Brasil em 2005 Com meu filho, uma mala e cinco reais Na época eu mal sabia falar português E nos sustentávamos da venda dos quadros que eu pintava como artista de rua no centro de São Paulo Nos dois primeiros meses tudo ia muito bem Até um fiscal Levar todo meu material que chamou de venda ilícita Nesse momento eu senti muita frustração E muita raiva diante daquilo que tinha acontecido Venda ilícita Comecei a caminhar desesperada de lá pra cá no centro da cidade Pensando, o que que eu vou comer? O que que vamos comer? Como que vou pagar aluguel? E agora o que que eu faço? Até ser interrompida Por uma arte que mais parecia uma miragem Um homem Totalmente pintado de prata Em cima de um banquinho E com movimentos que pareciam sair dos contos de fadas Estava bem na minha frente Era uma estátua viva Nesse momento eu senti meu coração bater mais forte De uma certeza de que eu tinha sido treinada pelo universo Para exercer aquela profissão Invadiu todo o meu ser Veja só Quando eu era pequena Eu era proibida de fazer qualquer tipo de arte Meu pai era um artista frustrado E ele tinha muito medo de me tornar artista como ele Pois ele nunca tinha conseguido sustentar a família com a arte Por causa disso Ele não comprava lápis de cor Me impedia de desenhar De fazer teatro na escola E como maneira de prevenir que a sua filha cometesse o mesmo erro Ele me deixava de castigo cada vez que eu desobedecia E desobedecia muito Qual era o castigo? Ele me deixava em pé Em silêncio Estático Em cima de um banquinho no canto da sala olhando para a parede Dois dias depois de ter visto aquele homem pintado de prata em cima do banquinho Quem estava em cima do banquinho Era eu A pessoa que menos queria que eu me tornasse artista Foi a que mais me treinou para aquela profissão Havia algo inexplicável Por trás da arte da rua e do silêncio Que me faziam acordar todo dia com paz e sorriso no rosto Muitas emoções despertavam de mim e das pessoas que me observavam As pessoas caminhavam pela rua como zumbis, fazendo compras E quando me viam, paravam Era como se despertassem E nesse momento elas paravam por um instante Observando E ficavam estáticas em silêncio Porque nesse momento elas se tornavam estátuas Algumas pessoas começavam a chorar sem saber o motivo Outras sorriam encantadas E as crianças, elas nunca sabiam se você era um anjo ou uma estátua No meio da correria, da lista de ações para fazer Era quando viam uma estátua viva Que elas podiam parar por um instante Fazer uma pausa e se conectar com o agora Isso tornava meu dia mágico Em poucas meses, muitas pessoas me contrataram Para me apresentar em eventos, nas recepções De casamentos, aniversários, festas de debutantes Eram horas fazendo minha arte Do início até o fim de cada evento Só observando tudo aquilo que acontecia E eu te garanto Não existe uma pessoa que saiba mais sobre a produção de uma festa Do que aquela que fica observando do início até o fim Observando tudo como acontece Por isso, seis meses depois eu tinha minha própria produtora de eventos E nele eu recriava toda a magia da estátua viva do centro de São Paulo Só que dentro dos tradicionais e chatos eventos sociais E começamos a fazer sucesso Um evento, dez eventos, cem eventos, cento e um, cento e dois, cento e três E perdendo a conta do quanto eu trabalhava Me perdi a mim mesma Às vezes eu ficava o dia inteiro sem comer Não tinha parado um instante para comer Tudo era mais importante Até mesmo os 60 cigarros que fumava por dia É claro que esse descuido se tornou úlcera É claro que a ansiedade se tornou insônia É claro que a frustração diante de tanta insatisfação Se tornou depressão Nesse momento eu percebi De que ter resultados Não era a mesma coisa que ter sucesso Eu percebi que tendo a vida que eu tinha Quanto mais eu ganhava Mais me perdia Você sabe Às vezes a gente quer desbravar o mundo afora E nos esquecemos Do infinito mundo que somos Eu tinha muito orgulho do que eu tinha construído do ser Mas eu tinha certeza De que eu podia reconstruir tudo de novo Mas antes Antes eu precisava reconstruir o que eu tinha destruído em mim Eu precisava de um tempo De uma pausa E como uma maneira de me reconectar Com aquilo que eu tinha perdido Eu voltei a me aventurar a viver Novamente Das moedinhas que eu ganhava Como estátua viva No centro da cidade Minha mãe sempre diz de pequena Que eu seria uma menina de ouro Só não sei se se refere a isso Eu sonhei desde pequena Viajar para muitos lugares distantes Mas eu nunca imaginei Que chegaria tão longe Dentro de mim E por mais que seja difícil de imaginar Foi a arte, a rua e o silêncio A mais apaixonante de todas as minhas aventuras Pois foi no centro de São Paulo Ironicamente Que eu pude encontrar A paz No meio do caos Algumas pessoas Fazem longas viagens para Tailândia Índia, China Para encontrar respostas Para se reencontrar Mas meu retiro Meu retiro Meu retiro foi urbano Meu retiro Foi em cima De um banquinho Onde ironicamente Pude encontrar paz No meio do caos Qual é o seu caos? Independente de qual seja a resposta É possível encontrar paz No meio dele Foram mais de 10 mil horas Apresentando como estátua viva No centro de São Paulo E nesse tempo todo Inumeráveis aprendizados Mas eu aprendi Três coisas Que me permitiram ver Que era possível encontrar Paz no meio do caos E eu quero dividir Esses aprendizados com você O primeiro aprendizado Aprendi A experimentar tudo Como se fosse A primeira vez A estátua viva É um ser encantado Ele cobra vida Cada vez que um humano Dá vida a ele E depois Ele se torna a estátua viva novamente E todas as memórias dele São apagadas O som da primeira moedinha Você percebe o ar entrando pelo teu corpo Pela primeira vez E acompanha o percurso que ele toma Depois acontece uma pausa E depois assim como aquele ar entrou Ele sai Respiração No fundo os batimentos do teu coração Que dá pra sentir até na pontinha dos dedos Os teus ouvidos acordam Muitos sons acontecem Alguns graves Alguns agudos Alguns distantes Alguns próximos Mas todos diferentes De repente O vento toca teu rosto Pela primeira vez O vento vai e o vento vem O universo também respira Nesse momento Você abre seus olhos E consiga ver pela primeira vez A pessoa que te deu a vida Quando você experimenta tudo Como se fosse a primeira vez O ordinário se torna extraordinário Os julgamentos diminuem Cessam A tua mente se acalma Você se conecta com o presente E qualquer coisa Por mais comum que seja Se torna realmente extraordinária Esse sentimento Me trazia tanta paz e satisfação Que eu comecei a levar Em outras áreas Em momentos da minha vida No meio do trânsito No caos No trem apertado No quando estava com raiva Quando estava brincando com meu filho Isso me trazia paz No meio do caos Como seria se você neste momento Sentisse a sua respiração Pela primeira vez? Também aprendi De que o corpo Podia ser uma âncora Para permanecer no presente Um dia eu estava apresentando No São Paulo Nas ruas E a minha mente foi longe Você sabe Comecei a lembrar As coisas do passado Pensei em coisas do futuro E de repente Uma criança gritou Mãe, mãe A mão dela está se mexendo Levei um susto Fiquei apavorada A minha mão começou a mexer ainda mais Minha respiração ficou ofegante Mil pensamentos Entre o passado e o futuro A minha tensão Estava totalmente voltada Aquilo que as pessoas Estavam pensando E a minha mão Só tremia cada vez mais Nesse momento Eu percebi Que minha tensão Que minha mente Estava fora do meu corpo Estava fora do meu corpo Aí eu decidi Voltar no meu corpo Como se eu decidisse vesti-lo E ao inspirar Contraí os meus pés E ao expirar Os relaxei Depois foi a vez das pantorrilhas E assim Parte por parte do meu corpo Contraí ao inspirar E ao exhalar Relaxava Quando eu cheguei até a minha mão Ela estava calma Novamente Assim como a minha respiração E assim como a minha mente Como se fosse uma coisa só Duas faces da mesma moeda Nesse momento eu percebi Que quando você se conecta Com o seu corpo Você se conecta também Com o presente É claro O corpo está no passado? O corpo está no futuro? Não! O corpo está no presente No único tempo real que existe Nesse momento eu percebi Que o nosso corpo É uma âncora Para permanecer Aqui e agora E quando a gente sabe disso É possível meditar Em qualquer hora E em qualquer lugar Veja só Meditação não é uma coisa Que se pode ensinar Através de palavras Ela precisa ser experimentada Por isso Eu vou te convidar Para fazer uma pequena Rápida experiência Neste momento Rapidamente Fica de pé Muito bem Agora inspire profundamente E ao exhalar Feche seus olhos Vagarosamente Permita que minha voz O conduza Para esta viagem E para quietar a sua mente Preste atenção no seu corpo Inspire E relaxe deixando tensionado Apenas os músculos que precisa Para ficar em pé E faça isso Mais uma vez Inspire E relaxe Faça o mesmo com os músculos do rosto Relaxando a testa Bochechas E maxilar A sua mente Vai se aquietando No meio do caos Você está numa grande cidade Especificamente No meio de uma grande cidade Você é uma estátua viva E se posicionou no cruzamento De duas ruas muito movimentadas Você está de costas para os carros Que passam de um lado para o outro Na sua frente Uma larga calçada Muitas lojas E claro Muita gente Bota fora Bolsa E sapato E ovo 50% Com só o olho Muitas pessoas encantam É Será que é possível? Mas outras Nem tanto Ah Isso não é de Deus não E no meio desse caos Uma mãe Com uma criança Se aproximam Elas olham encantadas Mãe Mãe está só de verdade? É assim filha Lindo né? Você pode tomar uma moedinha? Pode Coloca aqui filha Você respira profundamente E dá seu primeiro fôlego de vida Você move vagarosamente a mão E aproxima do peito Para reverenciar a esse pequeno ser Por ter lhe dado a vida Gratidão 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 Enquanto ela se afasta Sem deixar de olhar para você Você se torna estátua novamente Preste atenção ao vai e vem da sua respiração Perceba o caminho que o ar percorre no seu corpo Perceba a pausa que existe entre a inspiração e a expiração Cada vez que sua mente se distrair Você volta a atenção suavemente para sua respiração Permita que sua respiração se torne tão calma Até você conseguir sentir os batimentos do seu coração Agora inspire profundamente E ao exhalar Vagarosamente Abra seus olhos Por alguns minutos Você experimentou um pouquinho daquilo que eu vivenciei Agora eu peço para você sentar Pois ainda tenho que compartilhar com você O terceiro aprendizado Que através da gratidão É possível ressignificar a nossa vida Você só viram a criança A moedinha Não importa se é cinco reais Ou cinco centavos As pessoas não vêm te entregar apenas uma moedinha dentro de um pote Elas te dão vida Eu sentia literalmente gratidão à vida E quando eu reverenciava com todo o meu corpo Ao levantar Olhava para os olhos daquela pessoa E eu percebia no outro o mesmo sentimento Enquanto eu estava sendo grata à vida A outra pessoa estava sendo grata à pausa Isso era mágico Dizem que faz muito bem Todo dia ao levantar Sermos gratos à vida Que a química do nosso cérebro Se altera De que você passa a ter mais vitalidade Otimismo Para ser pela vida Imagina o que acontece quando você faz isso Umas 300 vezes por dia Dá um tilt na cabeça E tudo é reconfigurado De repente você percebe que a escola É a vida E que diante de cada problema Há um aprendizado E foi com esse novo olhar Que percebi As diversas situações do meu passado Que tinha me causado sofrimento E pude sentir gratidão A meu pai Pelo treinamento que ele me fez Ainda quando era pequena Gratidão ao fiscal Por levar todo o meu material Pois assim eu pude ver a estátua viva Gratidão à correria Pois eu pude dar assim valor à quietude E perceber Que descanso Também faz parte do trabalho Gratidão A tudo que aconteceu E a tudo pelo qual eu passei Pois graças a tudo isso É que eu posso dizer agora Para você neste momento Paz na sua mente E no seu coração Porque paz interior Independe Do caos externo Gratidão Aplausos 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 Obrigada.